Oferecimento, Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Os estudantes da Rede Municipal de Ensino da cidade de Malta foram contemplados com o projeto Educar PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que contou com o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Educação Local. O objetivo é orientar e conscientizar desde cedo sobre o papel de todos na promoção de um trânsito seguro, como explica a agente Aline, coordenadora do Grupo de Educação para o Trânsito da terceira delegacia, sediada em Patos. É um projeto nacional desenvolvido em todos os estados do país, junto com essa parceria que a gente faz com os municípios, as escolas. Quando você trabalha com a criança, a criança leva isso para dentro de casa, né? Essas aulas online estão fazendo com que o pai participe também. E o pai também, querendo ou não, está se conscientizando. E querendo ou não, a gente, nós da PRF, estamos levando a nossa mensagem até onde? Até o cidadão. A tarde desta terça-feira foi o momento reservado para a culminância do projeto, onde os alunos apresentaram ali na frente todo o conhecimento sobre trânsito que eles aprenderam durante os primeiros meses deste ano letivo. Todas as escolas de Malta estão nos apresentando aqui como eles trabalharam o trânsito dentro da escola durante esse ano. Apesar de ser um ano pandêmico, as professoras conseguiram trabalhar de uma forma bem gratificante. E como tantos outros, este aluno do oitavo ano do ensino fundamental está levando para casa uma boa bagagem de conhecimento. Eu gostei bastante de participar. Foi uma boa experiência. É muito interessante de ver e trabalhar o trânsito, porque é algo muito presente nas nossas vidas. Nós descobrimos novas coisas, nossos conhecimentos nas pesquisas. Está aprovada a iniciativa? Está aprovada a iniciativa. O prefeito de Malta, Igor Rosa, acompanhou tudo de perto, enalteceu a importância da ação e celebrou a parceria firmada entre a parte de educação municipal e a instituição policial. É bastante importante um projeto como esse, levando em consideração o momento que a gente vem vivendo. Cada vez mais a gente vê que a quantidade de acidentes que são provocados no trânsito, às vezes por desplicência, muitas vezes também envolvendo bebidas ou até o uso de outras drogas ilícitas também, que acabam levando a vida de muitas pessoas. E eu acredito muito no poder que a educação infantil tem de transformar a questão da sociedade de uma forma geral. Através desse projeto, eu consegui, hoje a gente pode se dizer que eu tenho um bom relacionamento, um bom contato com o pessoal da PRF, principalmente aqui dos que estão na Central do Patos, que a gente consegue conversar tranquilamente sobre outras ações preventivas aqui no município, como já aconteceu em outros momentos, entendeu? Através de projetos como esse, a gente tem espaços abertos, a gente constrói relações para outros projetos. E isso a gente agradece bastante porque é uma abertura que a PRF está dando ao município de Malta, é um apoio significativo. O gerente executivo de transportes do Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba também prestigiou o evento e elogiou o trabalho desenvolvido. A PRF desenvolve um trabalho excepcional na área da educação para o trânsito. E nós temos feito várias parcerias, várias reações integradas, ao longo da toda a BR-230, que é a nossa transamazônica. Então, é levar a informação para que as pessoas tenham consciência de usar as suas rodovias, as suas ruas, as suas vias de forma segura. É importante que as pessoas não dirijam com desculpas. Ah, eu esqueci o capacete. Ah, eu deixei, depois eu pego. Ah, eu vou ali e volto já. Ah, então esse tipo de desculpa, tanto do motorista, como do motociclista, como também do pedestre, é o maior causador de acidentes. Se você dá atenção à sua rede social, você perde a atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Detran PB. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.